Hoje o momento é totalmente diferente, né? Hoje o rock não é mais a mídia hegemônica. Na música, tá muito longe disso, né? Tudo influi, né? Não é só a rádio que tu faz, o conteúdo que tu emite, né? Tem a questão também do momento histórico, da conjuntura, como se diz, né? Uma palavra bem política, assim, né? Mas é isso mesmo. Aquele momento, e isso eu tô falando dos anos 80, né? A Ipanema foi muito beneficiada pelo boom, digamos assim, do rock, né? Porque ali, em 84, a Ipanema começou em 83. Em 84, começam a pipocar as bandas brasileiras de rock com muita força, com muita aceitação. E como a gente tinha já um DNA de rock, isso pra nós foi muito fácil. E a Ipanema, ela aproveitou esse embalo do rock, que ajudou muito. Antes, a gente não tinha a ideia de ser uma rádio essencialmente roqueira. A gente tocava de tudo, né? Tocava muita música brasileira também, assim, que eu digo que não é rock. Mas foi no rock que a gente achou, assim, um grande aliado, né? Porque era uma coisa que veio com muita força, assim. Aquilo foi um furacão, assim, estourou. As pessoas só queriam ouvir aquilo e foi uma coisa instantânea, assim, né? Então, todo mundo cresceu junto, né? O rock, a Ipanema e as bandas. Então, isso ajudou muito, né? E hoje o momento é totalmente diferente, né? Hoje o rock não é mais a mídia hegemônica. Na música, tá muito longe disso, né? Eu sei que o pessoal que curte rock vai... Acha ruim quando se fala isso, né? Porque as pessoas amam o rock. E eu sou um... Eu amo o rock, entendeu? Mas, assim, eu tô falando de mercado, né? Eu tô falando do mercado. É um fato. É um fato, é. Em 87, 88, por aí, muitas bandas de rock eram as que mais vendiam disco no mundo. Tô falando do Guns N' Roses, né? Era a grande banda do final dos anos 80. Hoje tu pega os mais tocados, os mais vendidos. Não tem rock, né? Especialmente no Brasil. E Porto Alegre, que é considerado uma cidade... O Rio Grande do Sul é considerado um estado roqueiro. Se tu olhar, o que mais é consumido é sertanejo hoje, né? Então, essa é uma realidade que tá acima da gente, assim, né? Mas, assim, o que que eu... Isso dá uma discussão enorme, né? Mas o que eu acho, assim, às vezes as pessoas me perguntam isso, assim, se uma rádio como a Ipanema hoje daria certo, né? Ou até, não indo tão longe, se uma rádio como a Pop Rock daria certo. Eu não sei dizer, porque a gente teria que tentar, né? A gente teria que colocar isso em funcionamento e sentir igual como era. Não tem como fazer, sabe? Porque aquilo era feito naquele momento, com aquelas ideias, com aquele estilo, com aquelas pessoas, entendeu? Se a gente pegasse hoje as pessoas que fizeram a Ipanema, né? Eu, a Kátia, enfim, tantos outros. O Vitor Hugo, o Jimmy Joe. Várias pessoas que, inclusive, hoje não estão fazendo rádio, né? A Nara Sarmento. Nós todos já estamos, digamos que, não somos mais jovens, né? Então, como seria isso, né? A Ipanema mesmo, ela acabou também porque ela envelheceu junto com o público. E hoje a gente não falaria mais para adolescentes, né? Porque o adolescente hoje é outro, né? Aliás, a cada ano que passa vem outra leva de adolescentes. E a gente já vê isso pelos filhos, assim, né? A Kátia mesmo, ela fala uma coisa que a filha dela, a filha da Kátia deve estar com 18, eu acho, ou 19. Por aí, assim. E ela disse que, assim, ela não ouve rádio. Nem com a influência da Kátia dentro de casa, ela não ouve rádio, entendeu? Ela nunca ouviu rádio, ela nunca foi uma ouvinte de rádio. Os meus filhos, eu tenho um pouco menos, eu vejo isso também. Eles ouvem, porque eu ouço muito rádio, eles ouvem a Mix, né? Eles não ouvem uma rádio, porque a Mix tem um conteúdo mais adequado para um público mais jovem, né? E eles gostam, mas eles não têm relação com o rádio. Por exemplo, essa relação que a gente tem, que eu tive, né? De ligar o rádio, né? De estar sempre com o rádio por perto. Isso eles não têm. Eles não têm. Eles nem sabem como é que ligam o rádio, né? Eles ouvem no carro, quando estão dentro do carro. Aí, eles curtem até.